é preciso colocar as vacinas em perspectiva, porque, de repente, a vacina aparece como solução. A solução da epidemia, sem dúvida nenhuma, vai se utilizar de vacinas, mas as vacinas, isoladamente, não vão controlar a epidemia. Isso vai demorar um tempo ainda, vai demorar um ano, talvez, ou mais de um ano, para que, de fato, a gente tenha uma vacinação percentualmente significativa do mundo. Porque também não adianta você vacinar a população dos Estados Unidos ou da Inglaterra se você não vacinar a população da África ou da Ásia ou da América Latina. E você vai manter o seu país fechado, mesmo que toda a sua população esteja vacinada. Por quê? Porque gera uma variante nova num desses locais, entra lá e começa tudo de novo. Então, essa percepção de que, antes de tudo, nós precisamos combater a epidemia, usar os mecanismos, que são os mecanismos conhecidos desde a gripe espanhola, que a gripe espanhola basicamente nos ensinou esses mecanismos básicos de combate a um surto pandêmico. E, óbvio, hoje nós temos a vacina, hoje nós temos a medicina moderna, hoje nós temos recursos que podem diminuir acentuadamente a mortalidade. A vacina diminui, nesse momento, mortalidade, diminui a internação. Mas, até agora, ela não tem o poder de acabar com a infecção, de acabar com o vírus. Isso vai acontecer ao curso do tempo, ao longo do tempo. Então, uma coisa não substitui a outra, é complementar. E, nesse momento, a prioridade é vacinação? Sim, é vacinação. Porque, com isso, nós vamos obter uma diminuição da mortalidade. Mas, mais do que a vacina, até, são as medidas de restrição para impedir a progressão da curva epidemiológica. O governo de São Paulo pode adotar medidas mais restritivas? O senhor acredita que vai ser necessário com esse pico, com as mortes crescentes? Olha, do ponto de vista teórico, você diminui um pico epidêmico com esse com uma restrição mais forte durante quatro semanas. Agora, como isso é possível de ser aplicado na prática? Eu acho muito difícil. Eu acho que, nessa situação atual, nós já temos rebeldia, vamos dizer assim, rebeldia social. Quer dizer, prefeitos que enfrentam a todo momento as decisões do governo do Estado, as decisões do centro de contingência, que questionam autoridades que promovem aglomerações. Então, eu recentemente dei uma declaração que acho que até repercutiu. Eu disse, olha, nesse momento, nós estamos perdendo para o negacionismo. O Brasil hoje está perdendo vidas para o negacionismo. O negacionismo é um grande aliado do vírus hoje. Quer dizer, uma grande contribuição nesse pico explosivo desse momento é o negacionismo. Quer dizer, é uma parcela importante da sociedade, uma parcela importante da sociedade que nega a gravidade da doença, que nega a efetividade das medidas que têm sido recomendadas, que apregou a tratamentos que não têm nenhuma utilidade, tratamento preventivo, tratamento cloroquina, hidrocloroquina. Hoje nós sabemos que tudo isso não tem função. e, no entanto, vemos aí cidades inteiras alardeando, prefeitos de cidades, dizendo que, olha, aqui foi uma maravilha, nós não usamos o tratamento precoce. Quer dizer, é uma declaração que dura algumas horas, porque aí vêm os médicos da cidade e falam, olha, isso não é verdade, está tudo lotado aqui, está morrendo gente. Então, é essa falta de coordenação. Voltamos à questão central. falta de uma visão realista do que representa a pandemia, da sua gravidade, e falta de uma coordenação. Quer dizer, os estados não estão sendo coordenados pela autoridade central e existe esse negacionismo que se reflete na sociedade. Então, a sociedade do Brasil também está escolhendo isso. Não é só uma parte. O líder, o governante, ele tem uma parte importante. inclusive até na parte da educação sanitária. Nós não estamos conseguindo fazer isso, porque talvez o maior exemplo vem do maior mandatário da nação. O senhor acha que a politização do assunto é também um outro fator? O senhor falou até de prefeitos, eu penso em São Paulo, o próprio governador não tem conseguido, a gente sabe que tem enfrentado para decretar as medidas de restrição. O senhor acha que isso também é outro grande mal? Abolição da epidemia por decreto, não é? É isso, não é? É o que tem acontecido, não é? Quer dizer, eu não acredito na epidemia, então eu faço um decreto abolindo a epidemia, não é? No passado se abolia a lei da gravidade, não é isso? Quer dizer, olha, o vereador da cidade falou, vamos fazer uma fonte para colocar água a 100 metros de altura. Aí o engenheiro vem e fala assim, olha, a lei da gravidade não permite. O vereador, vamos revogar a lei. A gente faz um projeto, revoga a lei. Eu acho que está na mesma situação. Vamos revogar a epidemia por decreto, vamos ignorar que ela existe, e aí vamos continuar contando mortos, continuar contando óbitos. né?